O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Só ela mesmo que me consola Alegria, alegria, moça O que tem a rosa tão desfoliada Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Como uma rosa bem perfumada É a melhor idade mais animada O que tem a rosa bem perfumada É a melhor idade bem mais amada Igual uma rosa bem florecida É a melhor idade vivendo a vida Vejo esse povo aqui reunido É o orgulho de um dever cumprido Vejo esse povo aqui reunido É o orgulho de um dever cumprido O encontro é lindo, venha pra ver O idoso é sábio e tem prazer O encontro é lindo, venha pra ver O idoso é sábio e tem prazer A melhor idade de sua morte A cada dia sempre mais forte E é verdade Deus abençoe a melhor idade Muita saúde e felicidade Deus abençoe a melhor idade Muita saúde e felicidade Não vai pisar no pé da tua irmã, Rosinha